Veja agora, eu recebi esse vídeo agora de madrugada. O drama do sofrimento de uma moradora lá do Parque dos Faróis. Ela sofre com hérnia de disco. Olha, quem já teve hérnia de disco sabe a dor insuportável que é a hérnia de disco. É uma lesão, é que ocorre com mais frequência na região lombar. E provoca dores, repito, insuportáveis. Esta senhora, ela foi encaminhada agora pela manhã. É a senhora Josineide Santos. Ela foi encaminhada agora pela manhã, mas durante a madrugada, viaturas do SAMU foram chamadas e levaram para a UPA do Conjunto Jardim. Mas a família faz um apelo para que ela possa fazer a cirurgia, porque ela fica em casa com dores insuportáveis. Aí chama a ambulância, é mais dor para transportar para a UPA. Chega na UPA, aí dá aquela água milagrosa e volta para casa. E o problema não se resolve. Coloque no ar aí o trechinho desse vídeo que o esposo dela encaminhou, o esposo da dona Josineide encaminhou para o balanço geral durante a madrugada. Aí é a ambulância, mas não tem médico não. Aí é a ambulância, mas não tem médico. Mas não tem médico, o motorista disse que não vai levar não. Ela está esperando a SAMU. A SAMU veio e voltou. Esses gritos que você pode ouvir são os gritos da dona Josineide. São gritos de dor. Dor na coluna. Repito, ela está agora. Chamo a atenção especial para a saúde aí do município. Ela está agora na UPA, lá do Conjunto Jardim. Mas não adianta fazer tratamento paliativo. Ela precisa ser encaminhada para fazer uma cirurgia urgente. Nós vamos acompanhar este caso da dona Josineide Santos, aqui na TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos. Agora, seis horas.